Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, e hoje, ó, estou trazendo aí unboxing do manto aí do Corinthians, né? Do monstro sagrado, goleirão do Coringão aí, Cássio Ramos, número 12, aqui da tailandesa 1x1, né? Veio aqui o remessa conforme, né? Já é aí a taxa do amor direto no produto. Então, quando você pagar aí o ICMS, né? Ou até aí quase 100% do produto, porque esse governo do amor adora taxar o pobre, né? Vai estar com esse negócio aqui escrito, ó, remessa conforme, tá ok? E, bom, aqui eu paguei o ICMS, levaram 28 dias pra estar chegando. É a camisa azul aí, 23, 24, de goleiro do Cássio, né? Monstro sagrado aí do Corinthians, que já salvou o Corinthians de cada gol, que, pelo amor de Deus. Enfim, né? 28 dias pra chegar, TV aqui já remessa conforme, né? Do governo aí, do descondenado aí, que tá adorando aí, enfim, taxar e deixar o pobre mais pobre, o rico mais rico, né? Enfim, paguei o ICMS, tá? Então, chegou aí, vamos ver se tá tudo ok. A camisa do Cássio. Gente, não vou deixar o link porque a loja foi banida, tá ok? Eu entrei lá pra ver outras camisas, né? E a loja foi banida, foi congelada da Shopee, beleza? Então, eu não vou deixar nenhum link, tá? Relevem aí barulhos externos, tá, galera? Ó, aqui não veio mais nada, né? China não quis mandar um brindezinho aqui? Não, mas tudo bem, vai. Ó. Isso aqui já é no padrão mesmo que vem. Ok, ó. Patrocinadora aí, Master, né? Dona Nike. Saquinho Zip Look, tá? E eu achei linda essa azul, né? Eu já gosto da cor azul, então. Papelzinho seda aqui pra proteger. Falei, é essa que eu vou comprar. Não achei muito interessante a amarela não, né? Falei, eu vou na azul mesmo e tá tudo certo. Mas, papel seda. Aqui, galera, ó. Foi a XL. Eu sempre confundo se é G ou GG. Eu acho que é GG essa aqui, viu? Masculina, mas isso aqui pra mim não importa o gênero, né? Masculina fica melhor no meu corpíteo aí, né? É, vem aqui o gelzinho silica, né? Contra umidade, mofo, né? Minha unha tá meio suja aqui, ó. Não liga não, tá? Acabei de chegar a trabar, né? Mas, enfim. Galera. Olha o naipe da camisa. Ó. Dry Fit. XL. Acho que é a GG mesmo. Ó, não pedi personalizada, galera, né? Com o nome aí do Cássio, né? O monstro sagrado, né? E nem o número 12, mas eu arrependi, viu? Mas, como já tava a caminho, falei, agora já era. Fica sem a personalização mesmo. Aqui o símbolo. Ó, a costura aqui atrás, ó. Isso aqui, ó. Isso que sai com a lavagem, né? Pode até tirar aqui com cuidado depois, ó. Esse aqui é o de menos, tá? Esse aqui também, ó. Isso aqui é tranquilo. Só pegar uma tesourinha aqui, cortar e já era, ok? E... Tá, a camisa tá ok, viu, galera? Aqui, ó. O símbolo da Nike. Pretão. A costura aqui também ok, ó. Na manga. Vocês viram aqui o detalhe da gola, né? Tem esse detalhe aqui na gola, ó. Eu achei bem bacana, né? Aqui tem a... Essa etiqueta aqui como se fosse de originalidade, né? Tá isso. As tailandesas aí, elas replicam. Tem essas tags aqui também. Mesma coisa original, tá? Tá vendo? Vem aí ok, a camisa ok. Qualidade top, ó. Tem esse detalhe aqui também, tá? Vocês vão ver lá aí no meu colpinho. É isso, galera. A camisa verde aí. Impecado. Muito bom. Certo? Ó. E a loja lá foi banida no shopping. Não tem como eu deixar o link aí pra vocês, viu? Mas vocês vão pesquisar da lá. Camisa, goleiro, caço, 23 e 24. Camisa, goleiro, azul, corinthias. Alguma coisa assim que vocês vão achar lá. Até mesmo de outras lojas, ok? É isso, né? Tá aprovada aí mais essa comprinha aí da shopping, né? Com a taxinha aí do amor do René, tá conforme, né? E vamos ver como é que vai ser daqui pra frente, né? E é isso aí, galera. Tá chegando mais uma camisa que eu não. Tá travada em Curitiba lá desde o início do mês. Eu espero muito que não taxe. Apesar que também foi comprado. Que eu me lembro de uma remessa conforme. Bom, se não foi também, eu espero muito que não taxe, né? Mas enfim. É isso aí que a gente chega aí. Eu trago um box pra vocês aí, beleza? Com isso, deixa o like. Se você não é corinthiano, deixa o like aí também, né? Se eu entro a bicha. E se eu tenho mais inscrito, se inscreve e ative o sininho aí. Beleza? Então é isso aí. Farou pra você que ficou com o favor. De tradições igual a ti Tu és Os desportistas do Brasil